Bom dia gente linda! Hoje é terça-feira, 9 de fevereiro de 2021. O texto de hoje diz, não desistimos. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. O comentário do texto diz, não importa qual seja a nossa esperança, viver para sempre no céu ou em um paraíso na terra, temos que continuar nos empenhando para alcançar o alvo. Não podemos ficar olhando para as coisas atrás nem deixar que nada impeça o nosso progresso. Filipenses capítulo 3, versículo 16. Mesmo que suas expectativas pareçam demorar para se cumprir ou que esteja lidando com saúde fraca, idade avançada ou provações que duram há bastante tempo, não fique ansioso por causa de coisa alguma. Em vez disso, torne seus pedidos e suplicas conhecidos a Deus, e Ele dará a você uma paz que vai além de tudo o que você já imaginou. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Assim como o atleta que se esforça ao máximo quando está na reta final da corrida, continue focado no alvo e se empenhe para terminar a corrida pela vida. Jeová nos promete coisas maravilhosas para o futuro. Por isso, continue se esforçando e faça tudo o que estiver dentro de suas circunstâncias e de suas forças. Valeu meus queridos. Até amanhã. Fiquem com Jeová. Fiquem com Jeová. Tchau, tchau